Música Oito novos procuradores de estado tomaram posse nesta segunda-feira. A solenidade aconteceu no Salão Negrinho do Pastoreio, com a presença de autoridades e familiares. Os procuradores foram aprovados no 14º concurso público, finalizado em janeiro de 2016. Com a nova turma, a PGE passa a contar com um total de 340 procuradores. É um momento muito importante, de muita alegria. Novos colegas sempre trazem uma oxigenação para a instituição, uma renovação. E fortalecemos o quadro de procuradores com competências importantíssimas para o incremento da arrecadação da dívida ativa, a defesa judicial do estado, a consultoria jurídica, a advocacia preventiva e programas importantes deste governo, como a Câmara de Conciliação de Precatórios, o Centro de Conciliação e Mediação, o Compensa RS, que foi um programa que trouxe um resultado importante de redução do estoque de precatórios, do estoque da dívida ativa. Então, esses procuradores vão trazer essa renovação e essa força de trabalho que certamente irá agregar muito às funções que já são exercidas hoje. A seleção teve três fases. Foram 2.747 candidatos inscritos e 47 aprovados. Todos foram nomeados na atual gestão. O governador José Ivo Sartori destacou o esforço do governo na valorização das carreiras de estado. Nós procuramos qualificar o serviço público. E ao qualificá-lo, porque chamamos sempre novos servidores. Acho que as instituições, quando elas mesmas se qualificam, e elas olham para o futuro e olham para o horizonte, é que nós podemos sim estar criando um estado moderno, um estado eficiente e um estado que tenha sustentabilidade. Nós não podemos pensar que um estado sustentável se faça sem dinheiro, sem os recursos, ou gastando mais do que arrecada.